Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Iniciando aqui mais uma série de vídeos diferente para vocês, né? Diferente porque eu não faço esse tipo de vídeo aqui no canal e o pessoal pediu muito, então tudo que vocês pedem eu faço, né? De vídeo, então bora lá para essa experiência nova, né? Vou fazer o mês dos signos para vocês, né? Geralmente eu faço toda semana, né? Para pegar semana e o pessoal falou, Pri, faz a semana e faz o mês, então vamos fazer, né? Para agradar todo mundo. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente, meus amados. Eu vou fazer por elementos, nós temos os quatro elementos, né? Fogo, terra, ar e água. Então, aqui neste vídeo vai ficar o elemento fogo, que são signos de Ares, Leão e Sagitário, tá? E aí eu vou fazendo, consequentemente, cada videozinho para o seu elemento, para não ficar todo mundo assistindo um vídeo gigantesco, tá? Porque eu não vou fazer por montinho, eu vou focar em cada um bonitinho, tá? Antes de iniciar a tiragem, eu gostaria de convidar vocês para me seguir nas minhas redes sociais, arroba Priscila Underline Holística, tanto no Facebook como no Instagram e aqui no YouTube, Priscila Holística. Me segue, compartilha, aciona o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo nova, tem vídeo todos os dias. São vídeos curtinhos? São vídeos curtinhos, mas tem vídeo todos os dias para levar uma energia melhor para a casa de vocês, um melhor para a vida de vocês, tentando deixar as coisas um pouquinho mais leves, já que nós estamos passando por momentos tão difíceis, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos no signo de Leão. Então, vamos lá? Mensagem do Oxo para os leoninos e para as leoninas. Opa! Eita! Então, o compartilhado. Eita! Eu pausei, amados, porque o baralho estava todo de cabeça para baixo, praticamente não estava arrumando as cartas, porque eu odeio o baralho de ponto cabeça. Vamos lá. Três cartinhas para o amor para quem já tem um relacionamento e para quem está procurando algo novo. saiu os pássaros, a casa e a torre e para quem quer um emprego novo e para quem já está empregado. O cão, o chicote e os ratos. E a síntese. E vamos aqui. Aqui, meus amados, é o momento que vocês podem fazer a sua pergunta ou apenas esperarem um aconselhamento. Vamos lá. Leoninos e leoninas, vamos iniciar com a energia do Oxo, que veio a Rainha de Fogo, né? Que elas vêm com a carta do Compartilhar. Amados, neste mês de maio, compartilhe das pequenas coisas até as grandes coisas que vocês têm na vida de vocês. Vocês estão num momento de tanta alegria, de tanta abundância. E quando a gente fala abundância, eu não me refiro apenas a coisas materiais, mas eu digo coisas de energia, de alegria, de amor, de carinho, de complicidade. Então, meus amados, neste mês de maio, distribuam as coisas que vocês querem. Compartilhe alegria, felicidade. É um mês que vocês vão estar também, leoninos e leoninas, muito férteis. Então, as coisas, tudo que vocês fazem, volta. Então, assim, para as mulheres que querem ser mãe, essa carta aqui, ela já vem trazendo a carta da maternidade. Se vocês querem iniciar um projeto novo no serviço de vocês, a RISC vai dar certo. Vai tudo ocorrer 100% certo. Por quê? Porque vocês estão na energia da fartura. Vocês estão na energia do ter e passar para o próximo. Então, meus amados, neste mês de maio aí, não fica miguelando as coisas, não. Não miguela um sorriso, não miguela um coração, nada. Distribua. Compartilhe pequenos momentos, compartilhe pequenas alegrias. Compartilhe o que você tem de melhor para dar ao próximo. Tá bom? Que carta maravilhosa, leão. E vamos falar de amor. Amados, vejo aqui, tá? Que para quem quer um relacionamento aí, né? Quem está procurando algo novo. Eu vejo que vocês estão fechadinhos, né? Sabe como eu falo assim, ah, eu queria tanto arrumar um relacionamento, eu queria tanto. Mas vocês estão fechados, vocês estão presos aqui nessa torre. Como é que é isso? Vocês estão aí buscando uma estabilidade, buscando um parceiro, mas vocês podem estar dificultando um pouquinho as coisas, né? Sabe quando a gente, por muitas vezes, a gente acaba não vendo quem está perto da gente, não vendo as oportunidades que as coisas estão aparecendo? É isso. Amados, leão, sai da torre. Vai encontrar a pessoa que está na sua vida. Eu vejo aqui a carta dos pássaros. Alguém chegando para você. Parceria, pessoa vindo até você. E essa pessoa não quer brincadeira, não. Ela quer algo estável. Ela quer uma família. Ela quer criar vínculos com vocês. Mas vocês também precisam sair dessa torre e se mostrar. Mostrar o que vocês querem. Mostrar o porquê vocês estão aqui. Não adianta eu falar que eu quero um amor e me fechar. Isso não adianta. Do que me ajuda? Ajuda de nada. Então, meus amados, bora sair dessa torre aí. Escondidinho, vocês não encontram ninguém. Se mostra, tá? E para vocês, leoninos, que estão em um relacionamento sério, Eu vejo aí vocês um pouco... Vocês estão muito estabelecidos na relação de vocês. Vocês estão aí se sentindo confortáveis, se sentindo bem. Por mais fechados que vocês estejam também um pouquinho nessa relação, que eu vejo aqui que essa torre aqui fala de vocês pensando na relação, pensando na vida de vocês, pensando no casal, né? Porque não tem como a gente não falar aqui, né? Vocês estão pensando no casal. Eu vejo aí momentos de muita alegria, de muita prosperidade, sabe? Mas, leão e leoa, leonino e leonina, né? Não se fechem muito. Não criem barreiras com o seu par, tá? Deixa a comunicação fluir. Se comuniquem mais. Conversem mais. Deixa o papo fluir aí entre você e seu par. Pra quê? Pra que vocês não fiquem fechados, tá? Deixa a coisa fluir, tá? Mas eu vejo aí muita estabilidade nesse relacionamento. Muitas coisas boas. Só o alerta. Não se fecha. Não bloqueia a passagem da comunicação, tá bom? E vamos falar de emprego. Pra quem não está empregado, amados, eu não vejo coisas chegando pra vocês, tá? Eu tô vendo aqui que vocês estão muito, 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 muito precisando de um emprego. Vocês estão à beira do ataque de nervos total, sabe? Vocês estão tentando, vocês estão se comunicando com alguns amigos de vocês aí, buscando a parceria que vocês querem, sabe? De repente, perguntando se tem alguma indicação, se tem alguma coisa e nada acontece. E esse momento aí é o momento pra vocês trabalhar essa energia. Eu tô vendo que tá faltando dinheiro. Eu tô vendo que tá faltando até a energia de vocês já. Vocês estão cansados, vocês estão se martirizando, vocês não aguentam mais isso que vocês estão passando. Mas eu queria muito falar uma notícia positiva pra vocês, mas infelizmente eu não vejo nenhuma entrada de emprego aqui. Eu vejo vocês buscando, buscando, buscando vocês, sendo leais aos ideais de vocês, tentando honrar as continhas que vocês querem. Mas no final parece que o pouco que talvez esteja entrando não está sendo suprido, né? Não está sendo... não tá dando e vocês estão aí sofrendo. O que eu posso falar pra vocês, meus amados, é o momento de vocês manterem a calma, manterem a paciência. Mudar essa energia aqui pra quê? Pra que ela não fique vibrando tão no negativo, tá? Quando sai a carta dos ratos, já é aquela coisa total de vocês estarem completamente pra baixo. É a energia vital de vocês, é a perda vital. Sabe, você já indo pra depressão, tá? Então, meus amados, cuidado. Cuidado de verdade, tá? Pra vocês não caírem doentes aí e acabarem piorando a situação de vocês. Continua se comunicando com os amigos verdadeiros que vocês têm, tá? Eles vão te dar um auxílio, certeza que eles vão te dar esse auxílio aí pra vocês. Mas cuidado, tá bom? E pra quem está empregado, eu também vejo aí vocês passando por um momento de dificuldade no emprego de vocês. Pode ser que sejam feitos alguns cortes, tá? Por mais que os superiores de vocês gostem de vocês, pode ser que tenha algum corte. Vocês podem estar passando por alguma dificuldade no emprego de vocês. E que vocês estão sentindo que... Que não tá indo pra frente. Vocês estão com medo de que vocês sejam demitidos. Então, meus amados, é o momento de quem tem o emprego, segura o emprego. Mantém a cabeça positiva, mantém as ideias positivas. Toma cuidado aonde vocês vão empreender o dinheiro de vocês. Porque aqui vocês vão perder a grana, tá? Vão perder a grana. Tanto pra vocês que têm emprego, como pra vocês que não têm emprego. Cuidado se vocês forem pegar e investir algum dinheiro, fazer alguma coisa. Não investe nesse mês de maio. Segura o máximo que vocês têm aí pra vocês, tá bom? O máximo que vocês têm, por favor. Pra vocês não se prejudicarem neste mês de maio. E ficarem aí no arrependimento, tá bom? Mas aqui na síntese, meus amados, eu vejo que são coisas passageiras. As coisas vão melhorar pra vocês, tá? Eu vejo coisas novas pra vocês. Eu vejo momentos de novidade pra vocês. Mas tenham paciência. As nuvens, elas vão sair, tá? E tudo vai melhorar, tá? É só um mês ruim. É só um mês ruim. As coisas vão melhorar pra vocês, tá? Eu tenho muita fé que tudo vai melhorar pra vocês. Levem as coisas com mais leveza. Na base mais da brincadeira. Rindo um pouquinho mais. Se divertindo um pouquinho mais. Deixa a vida um pouco mais leve, tá? Pra quê? Pra que vocês não sintam o peso tão grande das coisas que estão acontecendo na vida de vocês. Tá bom, Leoninos? Espero que o mês de maio seja um mês agradável pra vocês na medida do possível, tá? E aqui, vamos lá pra resposta da pergunta ao oráculo. Quem fez a pergunta ou só quer o aconselhamento é este. O amor tem várias faces. Ele pode ser acolhedor, mas também severo. Usa a sabedoria e aja com o coração. Isso é coragem. Se precisar ser duro com alguém ou consigo mesmo, não titubei. Amados, um excelente mês de maio pra vocês, tá bom? Leon e leoa. Leoninos e leoninas. Espero que o Pai do Céu abençoe em vocês. E vamos encerrar com o nosso último signo do Trigno de Fogo, né? Que é Sagitário. Então, Sagitarianos, uma energia do Tarot do Osho. Três cartinhas do amor pra quem quer novo... É... 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 É...